Esse é o canto do pica-pau Essa é o quebra É a melhor armadilha para a supervivência Porque aí pega desde o pássaro Ao pequeno roedor Qualquer coisa que entrar aí O suficiente para Essa lança Torna comida É proteína Depois dessa eu vou fazer Só um laçozinho para pegar um pássaro menor O quebra é uma das melhores armadilhas Desde que você consiga colocar no ponto certo Porque ela pega o pássaro Pega o rato, a cutia, a cobra O que coube aí Vai amigo, eu fico aqui com os olhos rasos d'água Feito um passarinho que perdeu a asa Mas diga para a mãe que logo eu chego em casa Diga que no fim do ano eu vou voltar para casa Que a maior riqueza é ter mãe e pai E que do lado deles eu não saio mais Já está chovendo Então neste caso A parte mais importante do abrigo é essa parte aqui Que a chuva vem de cá Então eu vou cercar Deixar só aquela frente aberta aqui tudinho Eu vou botar a palha Diga que aqui pareço um peixe fora d'água E que a minha alma chora de saudade Vou voltar para casa Vou pegar o vebouço para não molhar as coisas Eu tenho duas câmeras que não podem molhar A pressa A câmera caiu Está bom só de amarrar logo Porque às vezes quer adiantar o seu extermínio Atrasando Então eu vou amarrar logo aqui Então a parte mais importante é essa aqui Vinte minutos da hora que eu parei E está feito o abrigo Só para fazer a cama lá Deixa eu levar lá Agora tem que desamarrar aqui Eita rapaz Isso que demora Ó, isso aqui é para passar uma noite Viu? Isso aqui não é para luxar Olha, você percebe que eu fiz no alto Água cair vai vir para cá Porque está escuro aí Ó, lá no altinho Água cair vem para cá Não fica dentro do abrigo E outra coisa Você não pode dormir diretamente no chão O chão Ele puxa a temperatura do seu corpo Vinte e cinco vezes mais Segundo os estudiosos Portanto aí é só Eu acho que não chove Só fazer a cama Cortar essas palhas aqui E temos abrigo Música Deixa eu lhes ver um segredo Que se você não souber Você pode passar a noite muito encrencada Tipo assim Ali é uma ladeirinha Se porventura A parte de cima fosse Eu deixasse sobrando para cá Então eu colocando O pau lá E lá não está sobrando nada Mas para cá ficar sobrando Quer dizer, a água vai cair aqui Como a que está mais baixo Desce Mas por acaso Deixar essa parte sobrando Da parte mais alta Cai lá e desce por baixo Você fica todo molhado Já passei a noite Agoniado demais Por causa disso Agora aqui eu vou só Tirar a parte aqui Para ficar apoiado Tanto nas minhas costas Como lá E já está feito o abrigo Me tirei do chão Essa palha é bem fofinha Aonde tem palha É a maneira mais fácil De você fazer o abrigo O melhor recurso de fazer abrigo É palha Porque a palha serve para cobrir E essa parte que serve para fazer A sua água e cama Se você não tiver A taboca também serve Só que a taboca Você tem que rachar as ripas menor Porque se ela ficar com quina Ela vai ficar doendo nas suas costas Quanto mais foi Melhor Só tem que ter cuidado Para não ter lagarta Quando está tudo molhado Você só faz fogo Se você pegar Desses garrões que estão trepados Assim Não pega fogo não Esses estão molhados Mas o miolo está seco Aí você faz Agora essa palha aqui Acho que pega É muito bom pegar fogo Mas agora pegou Mas A fumaça também foi bruta Depois de Pegar os mais fins Já botou mais grosso O abrigo e o fogo Levei uma hora Para fazer Acredito que dá Para passar a noite Tranquilo E acredito que não chove Porque Eu coloquei A maioria das palhas Aqui em cima Aqui ó Em cima de mim E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Na verdade a onça, ainda que seja um animal, ela só está com se ela vê. E se ela pressentir que se trata de humano, ela não vê não. Muitas vezes a onça sente o cheiro do humano e volta. Pois boa noite. E se inscreva no canal. Para enganchou aqui, seja o que for, pegou as iscas aqui. Tanto essa, como essa. Mas está gravando aqui, o que foi eu vi. Mas a moça enganchou aqui e não chegou a pré-imprensa. Esse detalhe fez a diferença. E o mesmo que desmanchou. Ele desarmou aqui também. O quebra está desarmado e a outra armadilhazinha também. Agora sim. Um simples rato como esse muda o jogo. Não é só o alimento. Mas também a questão psicológica. Está quente. Cheiroso. Esses ratos, eles são limpos. Você pode comer tranquilo. E é muito gostoso também. Qualquer pessoa desavisada acharia que está recomendo frango. Aqui já tem praticamente umas 1500 calorias. Quase meio quilo de carne. Quero fazer umas caçadas. Toma banho de rio. E agora ficou aqui. Muito assadinho. Ainda é menor do que o rato. Mas tem muita carne também. E muito gostosa também. Principalmente para quem. Passa a ter contato na selva como eu. Não é fácil. É a parte mais difícil da sobrevivência. Mas a gente sabe que. Para que torne possível. Uma pessoa adquirir o alimento. E essas são as maneiras mais fáceis. Mais realistas. De uma pessoa conseguir o alimento. Da proteína. Que tal. Que tal. Como eu gostaria. Amigo. E contigo agora. Abraçar meus velhos. E a minha gente. Mas infelizmente. Eu não posso ir. Mas peço por favor, amigo, passe lá em casa Na casinha de barro à beira da estrada Ao lado do Corquinho e do PNP